O governo federal autorizou o emprego das Forças Armadas nas eleições municipais deste ano, marcadas para novembro. Nós vamos ao Palácio do Planalto com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais detalhes sobre esse assunto pra gente. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. É isso mesmo, as tropas vão garantir a segurança das eleições e da apuração de votos. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e o número de militares e o período de atuação ainda serão definidos junto com o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o primeiro turno da eleição está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, dia 29. E, Roberto, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma agenda de reuniões durante o dia aqui no Palácio do Planalto. Agora, pela manhã, ele tem encontros com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Robert O'Brien, que é o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, e também com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. À tarde, essa agenda de reuniões segue e o presidente deve receber parlamentares e também o líder do governo no Senado. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá ótimo, Gabi. Obrigado pelas informações.